Um, e agora, com muita sensualidade, arranca-me! Um dos momentos da atuação dos Coldplay, ontem à noite, aqui no Palco de Ótimos. Só para vocês! Não ou não, mulher! Não ou não! Nem há! Nem há! Poo Fighters! Vamos sentar no rickshaw! Ah, isto é confortável! E lá vão eles no seu rickshaw! Mas que bem! Mas eu também estou muito bem! Estou aqui confortávelmente sentada numa das cadeiras da Tenda Viva! Agora pediram um cachorro, assim! Eu espero que é que é fast food! Queres molho? Quero molho! Quero molho! Quero molho! Quero molho! Quero molho! A SIC Radical anda em busca de novos talentos pelos festivais de verão. E tu? Estás pronto para ser caçado? A SIC Radical é também um balaço! Um livro! Um livro televisivo! De como engatar! De como seduzir! De como fazer dates! Mas a tua espera é mesmo assim num espetáculo estrondoso mesmo! No outro lado da Marginal estava uma fila, uma língua de milhares de pessoas a ver de longe um bocadinho de se via dos ecrãs e a ouvir o som que eu também nunca tinha reparado na Marginal desta maneira! O Ótimos a Live 2011 tem não uma, mas duas novidades! É mais um dia de festa e mais um palco! E nós vamos até lá arrastados pelos homens na luta! E nós vamos até lá! Ao horário nobre das emissões! Porquê, João? Hoje é por Fighters! Porquê? Foi muito bom! Foi muito bom! Foi muito bom! Foi muito bom! Bom porquê? É pá, porque é muito bom! É o Fighters ou lá! Credo! Parece que não lhe dão em casa o que ele merece, João! Chuta-se e ponta-pesa a bombar! massaco Leçame, 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 leçame mente de um corpo que sai do corpo da gente Veio a disputa com sexo nunca é quem se espera dar a isso n 나도 Ele aumenta a vossa força? dá-me um alento enorme é muito bom estar a voltar aqui e ser recebido desta maneira canta, a finfa, a finfa é alegria, alegria Diogo a tocar guitarra Carolina a dar o seu melhor e eu a trabalhar que é o que acontece o regresso de Iguianda Studios a Portugal um concerto marcante também pelo seu final apoteótico ele é t-shirts, penteados, maquilhagem acessórios e até mesmo cartazes no Otimos Alive vale tudo para apoiar o artista de quem se gosta Chegámos ontem às duas da tarde ficámos ali na porta dormimos na estrada e pronto, depois quando abriram as portas que fomos até chegar aqui, fomos as primeiras a entrar eu queria muito riar no Diogo e estava a contar contigo para isso vamos acho que te fica muito bem pumba, 30 seconds to Mars pumba bem bonita loucura acho que tem tudo a ver contigo estás a brincar comigo qual é a tua música preferida deles? nenhuma eu estou na tenda VIP que tem tudo tem bebida à borla tem a comida tem uma vista privilegiadíssima sobre o palco ótimos tem umas casas de banho com lounge e tem praia tem praia também tudo nada virtual porém é praia bem aí ter visto tantos homens de calções de banho agora faz sentido vamos ver a atuação do palco Super Walk que aconteceu ontem tudo 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 já já tudo 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 Vamos deixá-los nesta alegre conversa. Eu sou um radialista, e você faz isso aqui. Não precisas levar fogo e comida. Os 30 segundos de março, embora tenham um pouco tempo, são de facto já uma banda de culto. Como podem ver por aqui, mostro já aqui este cartaz. Português, Superman, Welcome Home, aqui com um desenho do Jared. Nós sempre esperamos para o máximo de participação e interação como possível. É algo que mantém as coisas emocionantes para nós. E nós tivemos alguns momentos divertidos e divertidos recentemente. Como você se sente? Ok, o que você quer ouvir? Você tem um pedido? O que você quer ouvir? O que você quer ouvir? A palavra Love foi provavelmente a que mais vezes foi repetida ao longo da hora que Chuck Little e companhia passaram em cima do palco Ótimos. Olá, muito boa tarde. Estamos no Ótimos Alive no quarto e último dia do festival, que conta com muitos nomes. São mais de 140 artistas aqui. e já pisaram este terreno aqui no Passeio Marítimo de Algeires. Mais de 100 mil pessoas. Não, não. Sabe o que o состав de viagens? O que você quer ouvir? Ou o qual você quer ouvir? Ou o que você quer ouvir? Come back, pois os amigos como nós, e nós como eles. São mais melhores de vidas em Portugal. Se inscreva no canal em מבos. Estrela em um barro. Estrela em um barro. Você até melhor para o show para o que estávamos, vamos estar aqui nos vamos. O que estão indo indo assim e nós vamos estar aqui, vamos estar aqui, estamos. e nós estamos tão ansabes para o primeiro lugar para a Filever. E, muito mais. Música E a Cico Radical é mesmo a tua televisão. E porquê? A Cico Radical é mesmo a tua televisão. Estes quatro dias com muitos festivaleiros e muitas histórias. E muita história ficou aqui escrita e gravada. Eu despeço-me, fiquei muito bem, fiquei com a Cico Radical. As pessoas deviam ter vindo ao Ótimos Alarves, que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena.